Cidade de Rondonópolis E o Pérsio não me erdiu esforço jamais E trouxe pra vocês Mais uma Quente, quente, quente pra vocês Daqui a pouquinho nós vamos soltar Todas as cobras nessa pista aqui Pra derreter o asfalto Pra deixar vocês mais Mais, mais, mais Tranquilo e com muito mais A treinareira E aqui é a Camerade A equipe do Guarpeão Vai nação de defesa A minha mandala da volta do especial Pra mãe do Pérsio, né E a mãe do meu grande amigo Os dois são meus amigos São quase a família A mãe do Pérsio A mãe do que eu dou A Ana Maria, a SANARINA E aí uma Nesse e uma Vai em Curitiba Na equipe Calma pra honrar Calma Vamos lá para o Otorópolis, para a Corte do Exército, nosso muito obrigado, obrigado a todos vocês que vieram aí de todas as regiões, a gente vai ver a minha torreza, Alto Gatos, Alto Araguaia, Perrago do Neste, a Corte do Neste, O que é isso? O que é isso? O que é isso?